Você tá com a blusa um pouquinho amassada, tá? Digamos, coloquei a blusa aqui, fiz uma live pra vocês. Poxa, tá muito boa ainda, né? Eu quero guardar e tal. Ou eu sentei no carro. O que que acontece? Você chega em casa, às vezes, e ainda quer jantar com o maridão. Você que tá toda amassada. Toda vinda, né? Parece que saiu da boca do elefante, né? O que que você faz, gente? Uma misturinha, tá? Uma misturinha. De água com álcool, tá? Pode ser assim, ó. Você coloca 70% de álcool. Aquele álcool líquido, sabe? Que a gente usa pra limpeza. Coloca 70% do seu prástico de álcool, tá? E completa o restante com água. Se você preferir, você ainda pode colocar uma essenciazinha. Essenciazinha de baunilha, de limão, qualquer coisa que você gostar. Dá um cheirinho qualquer. Mistura bem, tá? No borrifador, você vai fazendo assim. Você vai esfriando e vai passando a mão, tá? Quando você for passando a mão, a roupa vai ficando lisinha, gente. Isso serve não só pra roupa que você tiver no corpo, mas de repente pra uma roupa que você vai vestir, tá? Você botou no armário, de repente ela dá uma amassadinha, né? Coloca ela tenduradinha, bota assim e vai alisando que ela vai ficando lisinha. Sabe por quê? Porque essa substância, essa misturinha, contém álcool, né? E quando você alisa, assim, o álcool seca muito rápido e ele deixa lisinho, né? É quase um ferro instantâneo, digamos assim, tá? É maravilhoso, gente. Eu uso isso aqui, inclusive, pra leossol. Às vezes o leossol fica muito amassadinho, né? Você quer deixar ele com uma cara de mais novinho, lisinho, limpinho, com cheirinho gostoso. Você pode esfriar isso antes de fazer a cama. E ó, ir passando a mão que vai ficando lisinho, gente. Ainda vai ficar cheiroso. Parece que você acabou de trocar no sol. Uma maravilha, viu? Uma maravilha, viu?